Fala Jesus querido, fala-me hoje sim Fala com tua bondade, fica ao pé de mim Meu coração aberto está pra tua voz ouvir Enche-me de louvores, gozo pra te servir Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, sempre te ei de bom Fala-me cada dia, sempre eterno tom Fala-me cada dia, sempre eterno tom